Eu vejo que eu sou uma partida senhora Jean Peixor. Não foi um Santa N Mallorca, mas existia desde lá. Sim, isso é um grupo... Paulo Jérônia, M. Jérônia e Jérônia... João Jérônia me ocorrerá... João Jérônia e Vigém. Nós temos que levar isso. A gente quer saber o que é isso. A gente quer saber se não sentar a sua frente. O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.